Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária e hoje pessoal estou aqui no bairro do Jaguaré com este apartamento. Pessoal, um apartamento incrível, uma localização sensacional, vocês vão ver ali da varanda quão fácil e prática a localização desse apartamento aqui no bairro e essa opção está disponível para vocês. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, logo ao entrar aqui no apartamento, algo bem legal, fechadura por senha, isso ajuda bastante no dia a dia. Aquele problema com chaves. Então aqui, cozinha americana, balcão em granito, uma cozinha repleta de armários aqui, parte da área de serviço com essa porta em vidro jateado fazendo a divisão aqui, o espaço da área de serviço, um pouquinho da cozinha de outro ângulo. E o legal da cozinha americana é toda essa integração aqui com o apartamento. Pessoal, esse apartamento tem 60 metros quadrados, eram três dormitórios, foi ampliado aqui a sala, então tem dois dormitórios, sendo uma suíte e uma vaga de garagem. Piso aqui, todo em laminado. Então o espaço da sala de TV e sala de jantar ficou ali, então ficou bem espaçoso. Uma possibilidade de uma decoração bem legal aqui para vocês. O proprietário também adaptou aqui até um home office. Ficou bem legal. Pessoal, um apartamento muito bem arejado e iluminado. com essa varanda em vidraçada. E aqui um pouquinho da vista que vocês vão ter. Pessoal, bem aqui atrás fica Marginal Pinheiros e Tietê. Há cinco minutos aqui do apartamento, shopping continental. Parque Vila Lugos também bem próximo. Ao lado aqui tem um mercado com hortifruti, açougue, tudo bem prático para vocês. E um pouquinho aqui da sala de outro ângulo. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando e se inscrevam no canal. Será um imenso prazer em tê-los aqui. Aqui o espaço do terceiro dormitório, que hoje é a sala de jantar, mas também possivelmente pode ser fechado aqui com o drywall e ganhe o terceiro dormitório aqui. O banheiro que atende o corredor. Toda a questão do acabamento, já com box, espelho. Aqui um pouco da pia. E pessoal, esse apartamento ainda fica em um condomínio completo. Vou colocar algumas imagens em um condomínio novo, com piscina, churrasqueira, salão de festa, salão de jogos. Com um condomínio bem bacana. E aqui no final do corredor, temos o primeiro dormitório. Questão aqui do espaço interno. Duas camas. Ficou com um espaço bem bacana aqui. Toda a questão dos armários. São duas portas bem amplas. Um armário bem clean. Aqui janelas também com o sistema blackout. Fechou. Fica tudo escuro aqui. Isso é bem legal. E aqui ao lado, temos a suíte. Suíte com criado mudo. Ali, maleiro na parte superior. Também com armários planejados. Aqui a vista da suíte. Localização para vocês. Avenida Presidente Altina. É bem aqui, então. Bem prático e fácil. E aqui temos o banheiro da suíte. O acabamento segue o mesmo do corredor. Espelho, boxe. Detalhe, aquecimento dos chuveiros é feito de forma a gás. E bom pessoal, esse foi mais um imóvel que tive o imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. Será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.